Se você quer tirar fotos melhores com o seu celular, seja qualquer tipo de celular, esse vídeo é pra você. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiak aqui. E galera, nesse vídeo eu trouxe algumas dicas pra vocês que querem tirar fotos melhores com o celular. E não importa se o seu celular é um iPhone, um Samsung, um Nokia, seja lá o que for, Com essas dicas aqui você vai conseguir tirar fotos melhores, porque são coisas bem simples, mas que passam despercebido, como essa dica número 1 aqui. Sempre limpe as lentes do seu celular. Às vezes a gente não percebe, mas uma simples sujeirinha ou até mesmo o dedão ali faz uma grande diferença na hora de tirar as fotos. Então você pode utilizar uma fanelinha como essa daqui, ou até mesmo a sua própria camisa. Normalmente, como a gente não tem uma fanelinha dessa aqui mesmo, até eu, pego limpo aqui com a camisa aqui, a parte de dentro da camisa, limpo a lente, vejo se tá tudo limpinho. E aí depois eu começo a tirar minhas fotos. Dica número 2, use a regra dos terços. Pra quem não conhece, a regra dos terços é bem simples. Nas configurações do seu celular ou da sua câmera você vai conseguir adicionar. Se na sua câmera ainda não tiver ativado essa função, você pode procurar ela nos ajustes. E a regra dos terços é o seguinte, você coloca duas linhas na horizontal e duas linhas na vertical. E a melhor forma de utilizar essa grelha nas suas fotos é colocando o seu objetivo ou o seu objeto nas interseções dessas linhas. Assim você consegue uma composição muito mais bonita e muito mais legal também. E a dica número 3 é aproveite a luz natural. Se você não tem uma luz artificial como essa daqui que eu tô usando, que é uma luz controlada, você pode aproximar, fazer uma luz perto de uma janela ou de uma porta, onde tem uma entrada de luz. E se você tiver do lado de fora, procure a direção sempre que a luz tá vindo pro seu objetivo. E aí assim, dessa maneira, você presta mais atenção da onde tá vindo a sua luz e você consegue utilizar ela da melhor maneira possível. A luz natural é uma das luzes mais bonitas que tem, principalmente no amanhecer e no fim de tarde, a famosa golden hour. Então, utilize o máximo que você puder dessa luz. E a dica número 4 é experimente diversos ângulos e perspectivas. O que você pode fazer quanto a isso? Normalmente, quando você pode notar, as pessoas quando vão tirar uma foto com o celular, elas ficam paradas olhando pro celular e tiram um monte de fotos ali, um monte de fotos seguidas. E o que eu sempre aconselho é mude o ângulo, mude a perspectiva, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Mude sempre o ângulo, pra que você não tenha um monte de fotos iguais e pra que você consiga fotos diferentes. Tem fotos que você tira de baixo pra cima, que dão uma ilusão de grandeza, ou de cima pra baixo, que dão uma ilusão de inferioridade. Enfim, você pode explorar isso e com certeza isso vai melhorar também a sua ideia sobre fotografia. A dica número 5 é utilize aplicativos de edição. Aproveite pra editar suas fotos já no seu celular. Eu utilizo sempre o Lightroom Mobile, que é um dos melhores aplicativos de edição. E lá nesse aplicativo, que eu acho bastante simples de utilizar, com certeza você consegue achar mais tutoriais aqui no YouTube. O meu próprio canal tem vários tutoriais mostrando vários tipos de edição. E eu também tenho um curso de edição de fotografia pelo computador e pelo celular, utilizando esse aplicativo, que é muito bom. Então a dica é essa, pratique também na edição, porque a edição faz total diferença. Então na próxima vez que você for tirar algumas fotos com o seu celular, aproveita essas dicas, tenta lembrar dessas dicas que eu tô passando aqui pra vocês. Que com certeza vai fazer uma grande diferença aí nas tuas fotos. Então é isso galera, obrigado por assistir. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, que eu tô sempre lançando conteúdos de dicas como esses aqui, pra ajudar vocês a melhorar o seu estilo de foto, a sua fotografia, o seu vídeo. Enfim, tem bastante dica boa, então não deixa de se inscrever. Também vai me ajudar bastante se vocês deixarem o like aqui. Então é isso galera, tamo junto. Muito obrigado aí, valeu e até a próxima.